Fala galera, sejam bem-vindos ao Rápido Tutors e bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês aí como vocês podem estar usando uma função que foi liberada faz pouco tempo aí no WhatsApp, beleza? Que é a opção de você estar privando quem pode ver a sua foto de perfil do WhatsApp. No meu caso aqui, eu vou te mostrar o passo a passo de como você pode estar aplicando essas alterações no seu aplicativo, ok? E é muito simples, você vai abrir o seu WhatsApp, ok? Vai vir no canto superior direito, nos três pontinhos aqui e vai vir em configurações. Em seguida, você vai vir em conta e vai vir em privacidade. Agora aqui em foto do perfil, você tem essas quatro opções. Há todos que ela vem marcada como padrão e essas outras três. No caso, meus contatos aqui, se você marcar meus contatos, somente os seus contatos e as pessoas que têm o seu número cadastrado no celular vão conseguir ver a sua foto de perfil do WhatsApp. Se você marcar aqui meus contatos exceto, você vai estar colocando seus contatos exceto as pessoas que você marcar na lista que vai aparecer que vão conseguir ver a sua foto. E também tem a opção ninguém, onde ninguém vai conseguir ver a sua foto de perfil. O que eu acho meio que desnecessário essa opção. Porém, vou deixar o meu aqui em meus contatos e assim que você marcar, você pode voltar e você vai perceber que a opção foi alterada para meus contatos. Ou seja, somente agora os meus contatos vão conseguir ver a minha foto de perfil. Beleza? Bom, esse é o vídeo simples e rápido. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o like. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. E se você tem alguma dúvida, comente abaixo. Beleza? Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima.